No evento para produtores rurais foi abordada a importância do cadastro ambiental rural. O estado de São Paulo tem mais de 403 mil propriedades rurais e todas tiveram as informações lançadas no sistema da Secretaria de Agricultura analisadas em 31 de agosto. O cadastro é um ato declaratório. Aquelas pessoas que não fizeram o cadastro ainda, são muito pouco, ainda há tempo de fazer, mas infelizmente por uma data que teve de corte, vamos dizer, a pessoa tem que fazer esse cadastro, mas ele perdeu alguns benefícios do novo Código Florestal. É o produtor rural que cadastra as informações. A análise é feita automaticamente pelo sistema, que apresenta um relatório. O produtor tem que concordar para efetivar o cadastro ou discordar para abrir o campo de retificação. É esse último processo que preocupa a Secretaria de Agricultura. O índice de validação está baixo. O exemplo é de Bauru. A cidade tem 1.156 cadastros. 918 estão com a análise concluída. Ocorre que, antecipando-se a esse fato, os agentes financeiros, os cartórios, já não estão aceitando mais ou transferência de propriedade, ou uma negociação, uma herança para outro. Sem a regularização ambiental. E os agentes financeiros também não aceitam renovar contratos, fazer novos contratos sem a regularização ambiental. Não quer dizer que ele tem que estar zero, zero. Ele pode ter o certificado, ainda que tenha algum passivo ambiental. Ali ele declara que em 10 anos, 15 anos, 20 anos ele vai fazer. Ele recebe o certificado. Sem isso é que ele não vai prosperar. Com as propriedades regularizadas, também é possível garantir a manutenção das áreas em produção agropecuária e a ampliação dos espaços sob proteção ambiental. O último revisor desse tema é o produtor, é o proprietário daquela área. Porque é dele, ele tem que dizer se está de acordo, não está de acordo, se ele concorda em fazer a regularização ambiental nos próximos 10 anos, 15 anos, ou que ele queira fazer uma compensação em outra área. Tudo é possível. Ele precisa estar com tudo regularizado. Para o bem dele, né? É como você regularizar a escritura da sua propriedade. Isso daqui para frente deveria ser um anexo da sua escritura de propriedade da terra. Ele tem que estar regularizado.